A rede tem 91 cm no meio, exatamente na região central da quadra, e 1,07 m de altura na sua lateral. Então ela tem uma diferença em torno de 16 cm da área central para a área externa. Com essa diferença de altura, muitas vezes quando se busca a segurança, joga-se mais pelo meio da rede, e às vezes corre-se mais risco jogando pela parte mais lateral da rede, que é onde a altura é maior e aí é mais difícil de se jogar. Então normalmente utiliza-se menos a parte lateral e mais a parte central. Quando se joga em simples, utiliza-se aquele ferro que está sem ser o de fora da rede, um entra a linha de simples e a linha de dupla, porque aquele corredor de simples tem um corredor de dupla, e aquele ali chamado de pau de simples, ele é posicionado ali quando joga-se simples. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho